A carteira recomendada da Nova Futura teve um retorno de R$ 2,18 em novembro. Ao longo do ano de 2019, ela não teve um mês sequer com retorno negativo. Ela teve um retorno superior ao Ibovespa em R$ 1,23 e ao longo de 2019, ela só ficou atrás do Ibovespa três vezes. Ao longo do ano, ela acumula R$ 59,5 de retorno e já está acima do Ibovespa em 36,35%. Para investir na carteira recomendada da Nova Futura é simples. Basta você entrar na sua área alugada, olhar em investimentos e ir em carteira recomendada. Basta escolher o montante para investir e clicar o botão para investir. O mês de dezembro promete ser um mês de continuidade do cenário benigno para o mercado acionário em termos globais e aqui no Brasil também. As taxas de juros vão permanecer baixas no mundo e isso vai continuar impulsionando o mercado acionário em todas as praças. E porque nós acreditamos que o mercado doméstico continua tendo um upside, a gente manteve as nossas apostas ali. Dentro das ações que devem se beneficiar do cenário doméstico, está o setor imobiliário. No setor imobiliário nós mantivemos Ezetec e Cirela, ambas com o mesmo peso e não mudamos a recomendação em relação ao mês passado, que aliás teve uma excelente performance por parte das ruas. Além disso, nós mantivemos JBS, que vem se beneficiando da alta dos preços do boi no mercado internacional por conta da peste suína. Nesse mês ela deve continuar se beneficiando desse fato. Nós retiramos IRB da carteira e colocamos Clabin. Clabin tem tido uma bela performance ao longo do ano e deve continuar tendo ao longo de dezembro. O mês de dezembro é um mês com fortes encomendas para o setor de papelão e a Clabin é a maior produtora local desse produto. Mantivemos em nosso portfólio a Locamérica, acreditando que no final do ano a demanda por automóveis deve continuar aquecida e isso vai fazer com que o papel continue sendo uma bela aposta para a nossa carteira. Nós mantivemos Magazine Luiza e Via Varejo por conta da excelente performance que o varejo teve na Black Friday e em função da nossa aposta nas vendas de Natal. Para manter a carteira alinhada com o Ibovespa, nós mantivemos Petrobras como indicação e ela deve se beneficiar ainda da manutenção dos preços internacionais do Petrobras. Para dezembro, nós colocamos na carteira RUM e retiramos o Bradesco. Acreditamos que a performance relativa desse setor vai ser melhor do que a do setor bancário. Por fim, mantivemos VAR. Além de manter a carteira colada no Ibovespa, ela pode acrescentar um alfa com a recuperação dos preços internacionais do minério de ferro. Se você ainda não é cliente da Nova Futura, é simples abrir a sua conta no nosso site. Clique lá, faça o seu cadastro e para investir na carteira recomendada, igualmente é muito fácil. Basta entrar na área de investimentos, escolher a carteira recomendada e dar ordem para investimento. Vem investir na Nova Futura.